O governo entrega o orçamento para 2023 ao Congresso sem a previsão do Auxílio Brasil de R$ 600,00. Destaque chega agora com o Márcio Rocha. Sem os recursos confirmados para a concessão dos R$ 600,00 prometidos para o Auxílio Brasil, o governo apresentou o projeto de lei orçamentária anual para 2023, prometendo trabalhar para que o valor seja mantido também para o ano que vem. De acordo com a proposta que foi enviada ao Congresso Nacional, o programa vai pagar um valor médio de R$ 405,00, custar cerca de R$ 105 bilhões e atender mais de 21 milhões de famílias. No entanto, na mesma mensagem, o governo apenas informou que vai trabalhar em busca de soluções jurídicas e orçamentárias que permitam a manutenção dos R$ 600,00 aos beneficiários. Durante a apresentação dos detalhes do orçamento, o Ministério da Economia projetou um crescimento de 2,5% do PIB em 2023, além de um índice de inflação de 4,5%. O salário mínimo foi estimado em R$ 1.302,00, R$ 90,00 a mais do valor atual, o que representa uma alta de cerca de 7,41%, sem aumento real pelo quarto ano seguido. O governo também afirmou que vai fechar o ano com um déficit de R$ 63,7 bilhões e que a média da cotação do dólar deve ficar no ano que vem em R$ 5,12. Essa informação do Márcio Rocha é bem importante, minha gente, porque um dos principais temas dessa campanha é exatamente o Auxílio Brasil, tanto do presidente Jair Bolsonaro, quanto quando o assunto é perguntado, dirigido ao ex-presidente e candidato pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Vai continuar ou não vai o Auxílio Brasil? Em que patamar? Nos R$ 600,00? Não está, sim, no orçamento. O texto do orçamento prevê algo próximo a R$ 400,00, o que, portanto, contraria a promessa de Jair Bolsonaro. Mas a gente vai ter de aguardar, porque o que diz o governo? Que vai ser preciso mudar o teto de gastos. Será que o governo vai conseguir mudar isso no orçamento? Mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais ainda sobre esse orçamento, a proposta de orçamento para o ano que vem, que foi entregue ao Congresso Nacional. O reajuste para R$ 600,00 custaria R$ 52 bilhões aos cofres públicos. Ninguém sabe de onde tirar essa grana. Quase R$ 20 bilhões poderiam ser acrescidos para garantir um aumento de pelo menos R$ 100,00. O Auxílio Brasil, caso não existisse o quê? O orçamento secreto. Porque R$ 19,4 bilhões foram mantidos para pagar as emendas de relator do chamado orçamento secreto. Aquele que a gente não sabe para quem vai, aquele que a gente não sabe por que vai, aquele que a gente não sabe para onde vai, a gente só sabe que vai. É secreto por isso. Ah, mas é publicado no Diário Oficial. É, mas as informações de transparência sobre as razões da liberação da grana e para quem a grana vai, para que ela vai ser usada, não. A gente só sabe que o dinheiro é repassado. R$ 20 bilhões. Isso seria suficiente com sobras, por exemplo, para bancar a promessa não cumprida pelo presidente de corrigir a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física. Isso custaria R$ 17 bilhões na arrecadação. Com esses R$ 19,4 bilhões, daria e sobraria para cumprir essa promessa. Vai ficar para depois. O governo já está prometendo para o próximo governo, para o próximo mandato, realizar essa correção. Então, irá cumprir dessa vez? E dá para confiar na palavra do presidente quando ele diz que aprovará uma PEC depois das eleições para reajustar o Auxílio Brasil para R$ 600? As pesquisas mostram que a maioria dos eleitores não confia e tem suas razões para isso na palavra do presidente. E dá para a gente ficar vivendo de PEC em PEC? De calote em calote? De pendura em pendura? O que será os nossos mecanismos de controle fiscal que foram conquistados a tão duras penas e jogados fora em duas canetadas com a aprovação de duas PEC e a promessa de que vem mais por aí? Não é bonito o que se desenha para 2023?